Você nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro. Nunca mais! Entenda por que quanto mais você trabalha, menos dinheiro você ganha. Sim, é isso mesmo que você leu no título. Você está ganhando muito menos do que deveria por trabalhar demais. Eu sei que é chocante e pode parecer contraditório, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê isso é verdade. E eu tenho a certeza que você vai entender direitinho. Eu vou te explicar também como você vai fazer para reverter essa situação. A primeira coisa que você precisa entender é como é grande a massa de pessoas que trabalham hoje. E quando eu digo isso, não importa se você está empregada ou desempregada no momento. Funciona da mesma maneira. E quando você entender esse conceito que eu vou te ensinar aqui, você nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro. Nunca mais! Você não vai ter que ficar se preocupando que não está trabalhando, ou que está sem dinheiro, ou que está sem tempo para a família. Você nunca mais vai ter que ficar sentindo a sensação horrível que é se sentir inútil e sem rumo na vida. Mas vamos lá! Como é que a grande maioria das pessoas trabalha hoje? Elas vendem seu tempo. Não importa o que você faz ou qual carreira que você decidir seguir, você acaba vendendo seu tempo. Como assim, Vanessa? Você oferece para uma empresa X a sua mão de obra por, sei lá, 44 horas semanais em troca de um salário, certo? Tanto é que se você passa uma hora do seu trabalho, a empresa vai te pagar hora extra, certo? Essa é a forma que a maioria das pessoas conhece de ganhar dinheiro. Vender o tempo delas em troca de algum dinheiro. Só que para você vender tempo, acabar não sendo você quem escolhe o quanto você ganha, o valor da sua hora geralmente é medido pelo seu currículo, pelo seu diploma. E por isso que a grande maioria das pessoas busca curso superior, pós-graduação. Então, afinal, você sempre ouviu falar, olha, uma boa faculdade é o que te dá um bom emprego. Mas aí, provavelmente aconteceu com você, tem a tal crise econômica que atingiu a todos aqui no Brasil. E aí você ficou sem emprego e se não ficou, seu salário diminuiu bastante, não é mesmo? Outro cenário. Você tinha um bom emprego, tinha uma carreira de estabilidade, mas aí decidiu ser mãe. E depois que você teve um filho, você ficou um tempo fora do mercado e agora está tentando retomar. Mas não teve sucesso. Olha, seu currículo é ótimo, mas você não se enquadra no perfil. Qual foi a mãe que nunca ouviu uma frase dessas numa entrevista de emprego? Praticamente todas já ouviram. Mas ok, vou reverter essa questão. Como você pode fazer para não depender de ficar vendendo seu tempo e passar a ganhar muito melhor? Vendendo resultados. Como assim vendendo resultados? Existem profissões que não interessa o tempo que você trabalha, e sim o quanto você entrega de resultados. São profissões que você faz o seu tempo e que você escolhe o quanto vai cobrar. Porque você entrega transformação. Você realmente tem resultados. A oportunidade que você vai ver aqui é simplesmente única. Uma das poucas chances que você tem de ser livre, tanto financeiramente quanto de tempo. E não é só isso. Essa profissão vai te trazer muito prestígio e reconhecimento. Então vamos lá. Vamos pegar um dos profissionais mais respeitados do mercado. Os cirurgiões plásticos. Você já parou para pensar quantos procedimentos estéticos são feitos aqui no Brasil? Por mês são feitos mais de 83 mil procedimentos. É muita coisa. São 83 mil procedimentos sendo feitos todo mês. Isso só aqui no Brasil. A lipoaspiração e o silicone estão entre os procedimentos mais procurados. Mas ok, eu imagino que você deve estar se perguntando. Poxa, Vanessa, eu não sou formada em medicina. Talvez nem tenha diploma de nada. Isso aí nem é para mim. Calma. Lembra que no começo do vídeo eu disse para você que tudo isso iria fazer sentido? Então, vou te contar um segredo aqui. Presta bem atenção agora. Você não precisa ser cirurgia plástica. Você precisa aprender a fazer micropigmentação paramédica. O que é micropigmentação paramédica? E para que serve? É um procedimento estético que tem como objetivo corrigir cicatrizes, manchas, vitílico, lupo, corrigir aurelas em preso. Deixa eu ver como é que ficou aqui então. Vamos ver. Fala, Vanessa. O que você fez aqui no... Então, Bispa, essa região aqui a gente já cobriu. Olha lá. Ela tem agora quatro dias para descascar essa casquinha e ficar bem da corzinha da pele. Nossa, mas melhora muito. É incrível. Parabéns. Muito legal, né? Vamos mostrar aí antes e depois? Olha como é que estava o rosto dela antes. E olha agora. Você está vendo? Você não estava sem espelho, né? Estava. Você nem estava vendo. O que você achou? Ótimo. Quanto tempo que você tem essa mancha no rosto? Tenho dois anos. Dois anos. Te incomoda todo dia? Todo dia. Todo dia. Durante dois anos. E vai ficar ainda melhor, doutora. Daqui quatro dias ela vai ficar perfeita, porque agora ela ainda está grossinha, porque a gente acabou de fazer, mexeu com a agulha. Daqui quatro dias ela está com a mesma espessura. Mas Vanessa, precisa de faculdade para aplicar essa técnica? E a resposta é não. Você não precisa. Tudo que você precisa é aprender a técnica e ter um certificado comprovado. O certificado que eu vou dar para você. E o melhor de tudo é que não é um curso superior. Não vai custar anos da sua vida conseguir esse certificado. Vamos passar juntas aqui um pouquinho. Você conhece alguém que não tenha alguma cicatriz? E voltando agora ao cirurgião esclássico, já pensou em fazer uma parceria com algum deles? É praticamente a fórmula mágica de fabricar clientes. É uma relação ganha-ganha. Você ganha clientes praticamente infinitos e ele ganha mais satisfação do cliente. Porque o trabalho dele fica bem acabado. Fica imperceptível. Ok, Vanessa. Mas isso aí dá dinheiro? Agora vem a parte em que você fica mais impressionada. Dá dinheiro e não é pouco. O mercado de estética brasileiro é o terceiro maior do mundo. O fato é que num setor tão concorrido, a inovação é essencial para se destacar. Pois sempre há espaço para um novo empreendimento. Ao saber disso, a esteticista Vanessa Silveira acreditou na técnica de micropigmentação que corrige certas imperfeições para conquistar clientes e ganhar visibilidade. No dia que eu inaugurei, eu faturei 9 mil reais no primeiro dia. Eu lembro que eu fiquei encantada. Ela investiu em cursos e aprimorou sua prática com técnicas diferenciadas que ajudam a corrigir problemas como imperfeições estéticas. Estamos falando em cerca aí de mais de 10 mil reais. Agora, o que você precisa é se perguntar. Eu quero transformar a minha vida? Eu quero mesmo ter tempo para mim e para as pessoas que eu amo? Eu quero mesmo ganhar dinheiro e mudar a história da minha família? Se as suas respostas forem sim, então eu quero te mostrar a oportunidade de colocar tudo isso que eu falei em prática. Eu estou oficialmente abrindo as minhas inscrições para o meu treinamento online de microagulação para médicos. O único no Brasil que ensina camuflagem de cicatrizes, cobertura de manchas e reconstrução de aurela 3D. É nesse treinamento 100% online que você vai aprender o passo a passo para corrigir cicatrizes, manchas e aurelas. Enfim, você vai aprender a transformar vidas. Não se trata só de um procedimentinho que você faz e acaba e recebe seu dinheiro. Se trata de transformar para melhor a autoestima das pessoas. Se trata de poder colocar de novo no rosto de alguém um sorriso de felicidade. E quanto que custa um treinamento desse? Bom, um treinamento como esse, ensinando uma metodologia diferenciada que eu aprendi lá fora e trouxe aqui para o Brasil, poderia custar facilmente mais de 30 mil reais. Isso porque eu não estou considerando o quanto eu gastei para viajar para fora, para me hospedar e tantos anos de cursos que tive que fazer para aprimorar a minha técnica que eu estou ensinando para você. Daqui a alguns anos, quero olhar para trás e ver o que eu fiz na vida. Eu quero saber que ajudei o máximo de pessoas que eu poderia ajudar. E é por isso que eu decidi facilitar ao máximo para que você receba esse conhecimento. Então, eu decidi disponibilizar ele por apenas 12 vezes de 97 reais. Ah, mas você quer ajudar? Então, por que você não faz esse curso de graça? Porque você não daria valor se fosse de graça. Você precisa se comprometer de alguma forma. E você precisa ativar seu cérebro, aquele senso de cobrança positivo. Aquele pensamento que te move para frente e faz você atingir seus objetivos. Veja bem, isso é que você está levando por apenas 12 vezes de 97 reais. A técnica descomplicada que faz corrigir manchas, cicatrizes e reconstruir as malhas. A fórmula quase que mágica de ter clientes para sempre. Como cobrar pelos seus serviços e, principalmente, como ser reconhecida na sua região. E como que eu faço para fazer parte do seu treinamento, Vanessa? Basta você clicar no botão aqui embaixo. Na próxima tela que vai aparecer, você coloca o seu e-mail e seus dados de pagamento. Assim que a compra for concretizada, você receberá um e-mail da Hotmart confirmando e dando todos os dados para você acessar a área de membros do meu curso. Mas, Vanessa, online eu vou aprender? É claro que sim. Fica aqui meu compromisso com você. Então, clica no botão abaixo e garanta sua inscrição para o meu treinamento. Bom, o que eu tinha para te explicar e te mostrar eu já te mostrei. Já fiz a minha parte aqui com você. Se você está comprometido com o seu futuro, clica no botão abaixo e garanta sua inscrição. Um forte abraço e te vejo aqui dentro do meu curso.